Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o cadastro de grupo fitossanidades, que tem como objetivo cadastrar os grupos de fitossanidades. Acesse o menu Tabelas, Fitossanitário, Grupo de Fitossanidades. Clique no botão Incluir Novo, para inserir um novo grupo de fitossanidades. Informe os campos Código, Descrição e selecione Data de Referência. Na grid de Cultura-Ocupação, informe uma cultura-ocupação, variedade e fase. Na grid de Dias, informe os dias Início e dias Fim. Na grid de Faixa de Valor, informe as faixas D até e se terá alerta Sim ou Não. Clique no botão Salvar para inserir o grupo fitossanitário. Para mais informações, entre em contato com o seu canal de atendimento TOTOS.